É por isso que eles são tão amigos da natureza. Com vocês, Filhote do Filhote! Chumeira, Rio e Acho Acho que é uma barata andar no mato, vendo o verde, ouvindo o rock em rodo, sabe, sai ando De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol Cantando Serra, Lachó, Oeste, Norte e Sul, natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul, tem o roto cor de rosa Árvores, baleias, elefante, curumim e o mundo inteiro está com a gente vibrando A nossa torcida pela vida a gente vai conseguir Cantando Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Pensa no Filhote do Filhote que ainda vai nascer Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Pensa no Filhote do Filhote que ainda vai nascer Entra em uma linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem flores e bicho pra chuchu Cachoeira, Rio e Acho Acho que é um barata andar no mato, vendo o verde, ouvindo o rock em rodo, sabe, sai ando De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol Cantando Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Pensa no Filhote do Filhote que ainda vai nascer Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Pensa no Filhote do Filhote que ainda vai nascer Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer Cuja do jardim pra mim, deixa a terra florescer